Em 2015, a Caixa pagou R$ 27,5 bilhões em benefícios sociais. Mais de 97% foi para o Bolsa Família. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, o banco entregou 445 mil unidades habitacionais e tem novidades para quem quer financiar o imóvel a partir deste ano. O recurso para contratações de novas unidades teve acréscimo de R$ 16 bilhões. A cota de financiamento para imóveis usados também subiu. Agora, o banco financia até 70% do valor para quem trabalha no setor privado e 80% para quem trabalha no setor público. E o banco ainda reabriu a possibilidade de o cliente ter dois imóveis financiados ao mesmo tempo. Essa opção estava suspensa desde agosto do ano passado, de São Paulo, Leonardo Meira.